Olá a todos no canal de Dona Conzinho mais uma vez está aqui meu negão gostoso grandão ó o que gostou de hoje o pai chegou chegou pai gostosa tá sumido tá sumido meu negocio hoje tava aqui sumido ele todo tá quebrando garrafa que esse louco e eu vou dar salsicha para ele quem mais cede ele não tava aqui e pior que os outros ficaram tudo olhando aqui ó querendo então só um pedaço e mais feliz com medo então raposa raposinho morte e agora mas eu tô cantão minha mão grandão puloso e agora mais outro pedacinho só um pedacinho tá bom então todo mundo comeu tá todo mundo comendo agora acabou ganhando acabou tá aqui a comida que eu vou sair mais cedo mas eu vou fazer isso aí botei ração para ele comida eles e água para eles aqui o meu nome é benauê agora aí e aí sem meus queridos Deus abençoe a todos compartilha curte comente aí tá bom gente do canal viu quem puder fazer doação é bom tá bom eu comprei salsicha hoje para eles meu bolso eu tô quase comprando todas as vezes com salsicha no meu bolso é então peço para você fazer uma dação favor para comprar a carne de lata para eles comida de lata tá bom que é mais saudável para eles viu tá bom ajuda ajuda aí faz picos aí tá bom Deus abençoe a todos